E aí, Flavinho? Eu estou aqui hoje no... E aí, Flavinho? Eu estou aqui na rua Santana, em Olinda, no rato. É, Flavinho, já vou começar no rato. Eu tô hoje no rato porque eu vim mostrar aqui o descaso. A prefeitura veio, gastou um milhão de reais aqui e cadê essa obra? Cadê o término dessa obra que ninguém vê? A rua é José Batista Costa Azevedo. Pra você, seu prefeito, pra você, a autoridade, escutar e ver que o povo tá sofrendo. Flavinho, isso aqui é o asfalto de um milhão de reais, Zé? Minha gente, um milhão de reais pra botar umas talpas de madeira pra proteger o esgoto. Que obra é essa, hein? Isso aqui! É isso aqui! Olha! 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 Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Não é canaleta estragada, é rato um outro, é tudo barata, as crianças caem aí dentro. Eu quero que o povo tenha dignidade e tenha uma rua asfaltada! Vem cá! E isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo bonitinho. Quem foi que fez? Foi a prefeitura? Nada de prefeitura. É pra eleição, vem aqui, candidatos, atrás de voto. Quando você elege, não faz mais nada. Isso aqui, olha! Tudo! Meu IPTU está aqui, olha! Aqui é minha casa, essa aqui é minha casa, certo? E tudo aqui foi... Aqui não está descoberto? Essa parte aqui, tudo quem fez foi eu, isso aqui, olha! Eu, quem fez foi eu. Ali, não está assim porque eu fiz tudo. Todo mundo aqui tem prova! É que o babado vai pegar fogo! Oi, galera! Eita! Vamos logo começar! Olha como ela está bonita! Que bicha é essa, hein? Arrasou! Ai, que linda! Espera aí que nós vamos começar! Eu soube que você adora dançar! É, dá-me de criança que eu danço! Aqui é a linda vara mesmo! A rainha das Catraia do Carnaval do Rato! Que Slavinho! Ni do Badoque! Ni do Badoque! Esse é o furacão, se tem problema, ele resolve! Ni do Badoque! Vai! Ni do Badoque! Esse é o furacão, se tem problema, ele resolve! Arrasa! E vai girando, vai, 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 vai! Ai, Flavinho! Ai, Flavinho! Ni do Badoque chegou, o seu problema acabou, agora é hora do governo olhar pro povo sofredor! Ni do Badoque chegou, o teu problema acabou! Agora é hora do governo velha... Vai, Flavinho! Tá bom! Vamos voltar para o mocinho! Como é que a senhora se sente com a criança aí? Tá toda picadinha de moriçoca! Só que é muito mosquito aqui, começa a fazer reforma, depois para, é um absurdo, a comunidade... E o bebê sofre? Isso, o bebê sofre, como o bebê é a gente que não pode nem ficar na rua, que a gente está falando mosquito, da dengue e essas coisas tudinho, né? Eita, parecem no centro de macumba hoje aqui. Roda! Gostei, tô bebinha que eu tô rodada. Olha aí, Flavinho. O povo do rato não aguenta mais viver nesse descaso.